A maior empresa de transporte privado do mundo não é dona de carros. Nem o maior provedor de hospedagem tem quartos de hotéis em seu nome. Os índices de audiência de vídeo que mais crescem não estão na TV ou no cinema. São transmitidos pela internet. O mais popular veículo de mídia da atualidade não cria, apenas compartilha conteúdo. Algo diferente está acontecendo com a economia do planeta. Até pouco tempo atrás, se você quisesse andar muito de bicicleta, você ia precisar comprar uma, certo? Pois agora não precisa mais. Você pode alugar uma pelo tempo que precisar. E não é só com as bicicletas. Tem muito produto por aí se transformando em serviço. No TV Repórter você vai conhecer iniciativas que estão mudando a forma como as pessoas se relacionam com a compra de produtos. É a chamada economia colaborativa. E para falar sobre ela, nada melhor do que uma reportagem compartilhada. É isso aí. Fique com a gente. O TV Repórter está começando. Andar de bicicleta já faz parte da rotina do Lourenço, estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Deixar a magrela parada e espera dele para sair de novo é que já não é mais tão comum. Tem vários bikers. Então tem o Michel, tem o Ricardo, tem a Vanessa, tem o Leonardo. Cada um disponibilizou sua bicicleta em troca disso, né? Teve acesso a todas as outras bicicletas da rede. Funciona assim. Pelo celular, a pessoa avisa que quer uma bicicleta e fica sabendo onde está o ponto mais próximo para a retirada. Quem empresta a magrela tem a manutenção garantida. E quem pega emprestada paga uma mensalidade de 30 reais, que dá acesso a um número ilimitado de pedaladas. A gente olha no nosso banco de dados qual é a bicicleta mais próxima de ti e te avisa. A bicicleta mais perto está no Shopping Total ou está no Paralelo Vivo. E aí tu vai até ela e a gente te passa a senha, né? Com segredo. Onde tu chega até a bicicleta, bota a senha, tira ela e aí pode pedalar tranquilamente. Um dos pontos onde é possível retirar a bicicleta fica nesta casa, que também tem uma oficina para pequenos concertos e uma fábrica de acessórios. Tudo para quem anda de bicicleta. As pessoas que estão viajando, às vezes chegam aqui e elas gostariam de bike compartilhada, de uma bike amiga, ou às vezes quando a gente recebe até um amigo ou acontece algum problema com uma bicicleta, elas vêm aqui e pegam a bicicleta emprestada para conseguir fazer o rolê que a pessoa precisa fazer, né? Aí a bicicleta cumpre o seu papel, né? Que é estar na rua girando. É num escritório que mais parece uma casa, dividida com outros grupos que pesquisam iniciativas de desenvolvimento sustentável, que surgiu o e-bike. Eles também organizam eventos para arrecadar fundos e desenvolver um aplicativo para compartilhar as bikes e tornar o negócio rentável. Está encaixado nos negócios sociais. Nasce para ter um impacto social, para ser uma coisa que vai fazer bem para as pessoas. Mas a gente se preocupa muito com ele ser um modelo sustentável. Não adianta nada fazer bem para um monte de gente e não conseguir sustentar financeiramente a tua própria empresa. É essa nova geração que não quer apenas ganhar dinheiro, mas fazer bem para o mundo. Os chamados millennials são os que mais movem a economia compartilhada. Nós estamos lidando com uma geração, essa geração do século XXI, que ela é propensa a querer menos. Se não querer bens materiais como propriedade, eu obviamente consigo fazer com que estas pessoas se transformem em consumidores dos mesmos bens sem precisar da propriedade. É uma mudança cultural. Ao invés de ter, de ser o dono das coisas, a pessoa está disposta ao desapego, a emprestar ou tomar emprestado. Ela quer reciclar ou doar, juntar-se para economizar. A economia colaborativa ou compartilhada é um fenômeno mundial, em pleno momento de transição da economia tradicional. Tem uma indústria que tem um sucesso e que naturalmente vai ter um ponto máximo que não tem mais para onde ir. E quando ela começou a fazer água e a mostrar sinais que tu pegando um empréstimo no banco estava ficando caro, que tu comprando um carro está ficando caro, ao começar a balançar, eu naturalmente abro oportunidade para que surjam novas alternativas. O Beto é agricultor uma vida inteira e junto com outros 34 pequenos produtores, ele aproveitou a oportunidade. Foi uma parceria muito legal, porque eles inclusive procuraram a gente e veio assim, tipo um casamento bem sucedido. Eles são a rede de consumo colaborativo Tribo Viva, um sistema que aproxima consumidores de produtos orgânicos dos pequenos agricultores, sem nenhum intermediário. Os produtores da cooperativa Eco Morango são de bom princípio. Eles colocam a oferta no site com uma cesta de produtos, o preço e o local onde deve ser retirado. A gente não cobra absolutamente nada do produtor, a gente não regateia com o produtor, aí ele bota o preço dele, a gente coloca na plataforma e o consumidor decide. Como a gente não tem defensivo, a não ser os naturais, que são, por exemplo, o ácaro. O ácaro tem que ter o ácaro predador. O orgânico já precisa ser um pouquinho melhor remunerado. Nos supermercados, os orgânicos definitivamente podem chegar a ser até 100% ou mais caros do que os nossos. Os únicos valores que seriam comparáveis aos da nossa rede colaborativa seriam ir na feira, pegar diretamente do mundo produtor. O modelo de negócio tem mais uma peça importante, a pessoa que cede o local de distribuição. No caso, a Juliana. Ela colabora recebendo a mercadoria e disponibilizando a escola dela para que os membros da tribo viva retirem os produtos. Aqui vem os nomes das pessoas e quantas cotas elas compraram, porque uma mesma pessoa pode comprar duas cotas. As mesmas pessoas que vêm buscar a cesta direto, né? E pessoas que já conheciam a escola, mas nunca tinham entrado e aí ficaram sabendo da cesta e acabam vindo. E os próprios alunos acabam consumindo a cesta também. Essa coisa de formar uma nova rede, seja de amigos, de clientes. Claro, claro. Aqui as pessoas colaboram ao comprarem juntas para ter acesso a produtos saudáveis, de origem comprovada e preço justo. E de quebra, valorizam o meio ambiente e a vida. Porque aqui cada kit tem o seu dono, não existe desperdício. Porque no mercado convencional, 30% vem e tem desperdício antes de chegar na casa das pessoas. Nessa feira da tribo viva, nessa feira colaborativa, não tem xepa. Quando o produtor chega de manhã e colhe os alimentos, os alimentos já estão vendidos. Nesse momento que tu tem a vida tão corrida, um lugar certinho para tu pegar o teu produto. A Fernanda é consumidora fiel, traz a própria sacola e escolhe os produtos do kit. Toda quarta-feira, eu já sei que chego do produtor de manhã. De tarde eu venho buscar. Léo para minha casa, dura a semana inteira. As pessoas, quando compram colaborativamente, quando compartilham recursos para adquirir alimentos orgânicos de pequenos produtores, elas estão contribuindo para indicativos melhores de saúde pública, de uma forma geral, e da privada também, por que não dizer, e para inclusão social e distribuição de renda com relação ao pequeno produtor e também nas questões de sustentabilidade, de preservação ambiental definitivamente. Antigamente, quando a gente precisava de alguma coisa emprestada, a gente batia na porta do vizinho. Assim, ó. Oi, tem açúcar? Claro, pode entrar. Agora esse hábito está sendo revisitado. Com a ajuda da internet, dá para pedir muita coisa emprestada. E nem precisa ser vizinho de porta. Às vezes, a ajuda está um pouquinho mais longe. Oi, Ana. Oi, pode subir. A Ana mora em um bairro vizinho ao da Júlia. Não se conheciam, mas logo descobriram que tinham alguma coisa em comum. Como eu estava precisando de alguma coisa para fazer exercício, ou jump, ou cangu, até eu já pensei até numa esteira, qualquer coisa. Aí eu disse, não, vou comprar, está fora de questão no momento, vou fazer esse gasto. Aí eu fiz o pedido, eu acho que a Júlia no segundo dia já disse, não, eu tenho, não é o jump, mas eu tenho o cangu, vai te ajudar também. Eu aceitei na hora. Eu fiz a aula um tempo, e aí eu achei que eu ia seguir, assim, como eu moro muito perto da Redenção, que eu ia fazer corridas, enfim, super ia usar. Então, acho ótimo que agora ele vai estar em movimento, né? O propósito de vida dele é se movimentar. As duas se cadastraram no mesmo site, que foi criado para quem quer emprestar ou pedir alguma coisa emprestada. Algumas trocas de mensagens e pronto. O cangu, esse tipo de patinhos usado para exercícios físicos, por um tempo trocou de mãos. A gente tem que confiar, né? Acho que para cada pessoa a gente tem que dar pelo menos uma chance, né? A ideia é ver se eu vou me adaptar, ver se eu vou gostar. Quem sabe no futuro até compro, quem sabe não compro até da Júlia, né? Além de compartilhar objetos, também dá para compartilhar o mercado de trabalho. Essa é outra forma de se fazer economia colaborativa. Né, Simone? É, Angélica, a história aqui é compartilhar o mesmo espaço. Eles não necessariamente se conhecem e sequer os negócios são parecidos, mas todos aqui dividem o mesmo local de trabalho. Sim, tem uma estrutura completa para o funcionamento de um escritório, mas para várias empresas diferentes ao mesmo tempo. É um co-working. Tu pode usar por hora, pode usar por semana, pode usar por mês. Tem gente que vem e começa a usar o co-working e passa um ano e aparece aqui de novo. Uau, faz tempo que eu não te vejo. E aí continua sendo o nosso co-working contativo. Este é o primeiro co-working de Porto Alegre e um dos pioneiros do Brasil. Há cinco anos, quando o espaço abria as portas, o Fabiano começava uma nova agência de comunicação. E ele que sempre tinha trabalhado do jeito tradicional, com escritório próprio ou para uma empresa de sede própria, se perguntou. Por que eu vou fazer uma coisa toda para eu usar sozinho, se eu posso compartilhar com o que já existe e o que já está pronto? Muitas das despesas e dos insumos são compartilhados. Por exemplo, quantas empresas ajudam a pagar a energia elétrica do espaço? Prestação de serviços de limpeza, café, internet. A agência trabalha hoje com seis pessoas fixas, mas não é raro precisar de freelancers para projetos específicos. Aí é só solicitar mais espaço temporariamente. Eu posso estar noite para o dia, precisar contratar dez pessoas. Vem, traz, contrata, abre o espaço rapidamente. Depois, quando a pessoa vai embora, ok. Agora, aumentar ou reduzir espaço, dividir despesas, são vantagens mais operacionais do co-working. Num mundo cada vez mais conectado, aqui também se formam novas redes. Conceito que está na essência das startups, empresas recém-criadas, inovadoras e promissoras na visão dos investidores, como aqueles que o André representa. A gente consegue ter muita interação entre esses atores do ecossistema. E a própria energia do pessoal de fazer as coisas acontecerem de maneira a mais. Focar no que interessa e não na superficialidade é uma coisa que também faz parte dos benefícios que a gente enxerga. O que vale mesmo é você conhecer um fornecedor do seu lado, um cliente do seu lado, ou então você chegar com uma ideia, conversar com três, quatro pessoas e descobrir a minha ideia pode ser melhor, porque alguém acabou de me incrementar algo e eu consigo ser mais inovador. A conexão é o principal tempero dessa relação. Literalmente, no caso da chefe de cozinha, Arika Messa. Ela comanda o co-working gastronômico do local. A gente tem um grupo no WhatsApp, onde a pessoa recebe o almoço, o cardápio, o menu do dia, que é uma entrada, um principal e a sobremesa. E ali mesmo eles já reservam e ali mesmo a gente já consegue formatar o almoço do dia. Mas não é um restaurante, é um co-working gastronômico. Além dos eventos dela, a Arika subloca o espaço para outros chefes que usam para workshops, jantares exclusivos, eventos de gastronomia e cinema, por exemplo. É um espaço em branco que a gente deformata conforme a necessidade e isso é muito prazeroso fazer. Nunca é a mesma coisa, é sempre uma cliente diferente, uma proposta diferente, um desafio diferente. Um espaço livre, despojado, criativo e multifuncional. Como a economia colaborativa. Cada vez mais a gente tem deixado de lado a posse para ter o uso. Eu adoraria não ter mais carro e poder usar o carro que eu precisaria em determinados momentos. E por que não com o motorista? A seguir, Uber e táxi. Como a economia tradicional vê a concorrência e ainda outros exemplos da economia colaborativa. Ela tem 56 anos e está aposentada. Com um carro zerinho e tempo de sobra, resolveu trabalhar com o Uber, um aplicativo de celular para transporte de passageiros. Cada toque como este leva a uma corrida. Muita gente já embarcou em carros comuns, que tem tarifa mais barata e que parecem, mas não são táxi. Os taxistas reagiram muito mal. E aí está a polêmica. Perderam o monopólio. Perda do monopólio, isso com certeza. Nome, José Laudir. Sobrenome, taxista. E é onde eu me realizei profissionalmente, constituí família. E é o que eu me mantenho até hoje. São 38 anos, ou dois terços do tempo de vida, dirigindo o prefixo 2921. Sem ponto fixo, todo dia, rodando pelas ruas de Porto Alegre. Um táxi identificado com o prefixo, placa, carteirão, câmera, GPS, tudo que a gente tem, que a gente paga, fora outras coisas, né? Do que um carro que tu não sabe quem é que está ali. O pai e o irmão da motorista são taxistas e não sabem que ela trabalha com o aplicativo. Desde que a empresa veio para Porto Alegre, já houve pelo menos três registros de brigas sérias, envolvendo taxistas e parceiros da Uber. Há espaço para todos. Na verdade, o nosso trabalho é bem mais restrito. O nosso é um público bem específico, que usa um smartphone, tem um aplicativo instalado, possui cartão de crédito. José Laudir não é contra a concorrência. A chegada da Uber provocou, inclusive, uma fiscalização mais rigorosa e cobrança da sociedade com os taxistas. Se deve apresentar folhas corridas, diferentes folhas, para poder obter o carteirão. Essas pessoas com ficha criminal, a IPTC, mais de 200, tirou do meio do taxista. A Uber fica com uma parte da renda do motorista. E as tarifas são mais baixas. Ou seja, para ter lucro, é preciso trabalhar muito. Eu não me sacrifico demais, que eu sei de colegas, de outros parceiros que trabalham 14, 15, 20 horas, às vezes viram o fim de semana, para poder aumentar a renda, que é uma questão de sobrevivência, de sustentar famílias. A renda do José Laudir caiu. Ele perdeu clientes por causa do preço mais baixo da Uber. Mas alguns estão voltando. Que estão desistindo de Uber. Uma por cartão, questão de cartão, que já foram lesados nos cartões. Até por valor de tarifa. Prometem uma tarifa e a outra tarifa. E vai reclamar para quem? Foi assim no mercado fonográfico. Está acontecendo com as TVs por assinatura e com as telefônicas. O novo, quando chega ainda sem regulamentação, provoca reações no serviço consolidado. A gente está num momento de transição. Então, é obviamente que essas reclamações são absolutamente naturais e vão continuar acontecendo por um bom espaço de tempo. Se você pudesse viajar o mundo todo sem gastar dinheiro com um hotel, ficando na casa de alguém que conhece a cidade e pode dar várias dicas, vocês iriam? Iriamos. E se esse lugar, essa casa ou esse apartamento pudesse ser encontrado em um site, ficaria bom? Ficaria. Mas e se na hora da viagem o anfitrião simplesmente desaparecesse? Para quem você pediria ajuda? Tiago e Laura adoram viajar. Na lista de cidades que conhecem estão Paris, Budapeste e Amsterdã. Há três anos descobriram um site onde é possível alugar quartos ou até um apartamento inteiro, direto com o proprietário. Qualquer pessoa pode oferecer uma vaga na própria casa. E qualquer um pode alugar. Você vai ter contato com uma pessoa que é da cidade que você está visitando e possivelmente ela vai te dar dicas, vai te apontar lugares para ir, coisas para fazer, que talvez indo para um hotel tu não conseguisse ter essas dicas. E foi assim que eles conheceram Miami, Barcelona e Rio de Janeiro. E adoraram a nova forma de se hospedar. Em Barcelona, inclusive, é um apartamento super bem localizado. Se a gente fosse procurar um hotel na mesma região, a gente teria pago bem mais, o que facilitou bastante. Então, a gente vê como uma experiência positiva. No ano passado, o destino era Nova York. Foram para o site e fizeram a reserva com três meses de antecedência. Mas um mês antes da viagem... Nunca vinham respostas. Nós nunca conversamos, chegamos a trocar um e-mail com ela. Nunca teve nenhuma resposta. O problema é que o site é hospedado na Irlanda, o que dificultava o contato. Foi preciso desmarcar a reserva e pedir o estorno para o cartão de crédito. Foi bem ruim. Até porque nós éramos seis pessoas. E aí era num cartão de uma pessoa e as outras cinco envolvidas. E aí como é que faz para pagar? A mesma pessoa vai pagar de novo? Porque aí vem o estorno. Eu tentava entrar em contato com eles, para eles me darem uma resposta assim. E eles se eximiam muito. E explicar isso para a bandeira do cartão não ia fazer muito sentido. Eles acabaram reservando um hotel, pagando 50% a mais. Faz diferença? Foi. Até porque era um apartamento. E aí depois a reserva teve que ser mais quartos. Vocês nunca ficaram sabendo o que de fato aconteceu? Nunca ficamos sabendo. A empresa condensou em um site uma prática que já era comum nas grandes cidades. Assim, se tornou um dos maiores hotéis do mundo, sem possuir um único quarto. Mas enfrenta resistência. Em Nova York, um projeto de lei determina que as locações não podem ser inferiores a 30 dias. E em Paris, ninguém pode alugar o próprio quarto ou apartamento por mais de 120 dias por ano. Parte dessas regras vem do setor hoteleiro. Mas esse especialista aposta que se houver algum tipo de regulamentação, ela virá da pressão do consumidor. O próprio consumidor, quando ele se sentir lesado, de alguma forma que não esteja dentro das regras, porque o problema disso é qual é a base das regras, onde é que está sustentada a regras. E aí nós nos debruçamos num problema crucial, que é a questão da confiança. Imagina assim, numa situação normal, a economia compartilhada realmente são custos mais baixos, pelo mesmo produto, mas que num mundo sem confiança, estes custos podem se tornar muito caros. Fazendo com que o consumidor compartilhado tenha, pense duas vezes antes de comprar determinado, de adquirir determinado serviço. Eu não sabia nada quando eu cheguei aqui. Eu vim aqui porque eu achava muito legal passar aqui na frente, ir para o colégio, eu via todo mundo jogando. Eu achava muito legal e eu quis fazer isso. Na saída para mais um torneio, o João lembra do desejo dele de seis anos atrás. Mas para o projeto In Belém Dom já são 16 anos. Tempo em que bolinhas de tênis e raquete se tornaram objetos conhecidos no bairro Belém Novo, na zona sul de Porto Alegre. E crianças em vulnerabilidade social encontraram um novo lugar no esporte e na vida. Esse é o objetivo principal. Não é ter um tenista profissional, pode até acontecer, mas é formar um grande cidadão. E é mais ou menos isso que a gente faz. A gente até brinca que esses valores que eles aprendem com o esporte legal como tênis, mesclado com a oficina de cinema, com acompanhamento psicológico, laboratório de aprendizagem, alfabetização, leitura e tal, funciona como se fosse uma tatuagem que eles vão levar para a vida inteira. O tênis representa tudo, representa a minha mudança, porque eu era uma pessoa quieta, tímida, quadro num canto. Hoje eu penso no tênis, por enquanto, como esporte, mas futuramente eu quero ter a profissão de ensinar tudo o que eu estou aprendendo hoje. Mas o futuro do In Belém Dom já foi incerto. A gente virou 2014 para 2015 com a assombração do despejo. Os donos do terreno decidiram vender a área e 400 mil reais era dinheiro demais para um projeto social, pois não faltaram colaboradores. Dos embaixadores do In Belém Dom, Fernando Meligene e Tomás Kor, há nomes como Guga Kirten e Bruno Soares e também tenistas de fora. Como? Através de um instrumento da economia colaborativa, o crowdfunding, ou financiamento coletivo, feito através de sites especializados. Na época, o recordista brasileiro de crowdfunding eram grandes potências do terceiro setor, que era o Greenpeace e a Médicos Sem Fronteira, que tinham arrecadado um quarto do valor do terreno que a gente precisava arrecadar. Então era quase que uma missão impossível. Mas como no tênis, até o Meligene, nosso embaixador, brinca, não tem bola perdida, a gente é guerreiro, nós vamos lutar, então é isso. E conseguimos engajar o meio do terceiro setor e todos apaixonados por tênis, inclusive tenistas profissionais, todos os tenistas brasileiros, os ex-tenistas e tenistas, inclusive Rafael Nadal, Andy Murray, os irmãos Brian, doaram raquetes autografadas, que foi revertido em algum valor para compra e aquisição de terreno. A casa agora é deles, mas o projeto ainda depende de doações. Foi assim com a cozinha industrial e o refeitório, que tiveram recursos a partir de termo da justiça do trabalho. O material da obra da sala de administração vem da madeireira do bairro. Já o Guilherme, que é empresário e foi doador do crowdfunding para o terreno, doa tempo para atuar no conselho deliberativo. Não é uma coisa que eu preciso fazer, eu tenho que estar lá, não é uma cobrança de consciência. Existe a necessidade de a gente ajudar as pessoas que não estão incluídas na sociedade. O lucro, a última linha de uma planilha administrativa é a reinclusão. O brasileiro que ainda engatinha no hábito de doar, está começando a descobrir isso, que junto a gente pode fazer alguma coisa. A gente não precisa esperar o governo para fazer uma transformação. O primeiro grande espetáculo solo. Para mim é um divisor de águas na carreira. Depois de muito tempo fora de Porto Alegre, de volta aqui. Eu sempre fiz solos pequenos, mas nunca tinha feito um espetáculo tão grande assim, sozinha. Como artista independente, a porto-alegrense Andréa Spolaor sempre teve que correr atrás. Entrar em um edital público, buscar parceiros privados já eram alternativas. Mas para bancar e estrear Marcela Fenay, ela buscou o Catarse, que já é uma plataforma de crowdfunding muito usada por projetos culturais e sociais. E contou com uma equipe de luxo em todas as etapas da produção. Os convites, olha, eu não tenho projeto, não passei por projeto nenhum, eu vou fazer um Catarse e se não for aprovado, aí eu te aviso. Não, mas eu quero fazer. Esse espetáculo tinha uma questão artística, todos queriam muito, e isso foi determinante para o sucesso dele. A arrecadação não foi suficiente para o cachê da equipe, mas viabilizou os custos da produção. E o espetáculo teve a primeira temporada. Porque a plataforma de financiamento, de crowdfunding, o importante é a gente ter uma rede e divulgar. Os amigos são os primeiros elos da rede, como a Luciana, que já tinha dividido o palco com a Marcela Fenay no período das andanças antes do solo. Quando algumas pessoas que têm mais visibilidade, elas apostam, compartilham em suas redes sociais, elas acabam mobilizando não só mais fundos para o projeto, mas, eu diria, um fundo simbólico para a ideia em si dessa colaboração. Legenda Adriana Zanotto